Eu estou muito orgulhosa desse grupo que por oito semanas aprendeu, trocou experiências, chorou, se emocionou e agora se formaram como educadores parentais. Sejam muito bem-vindos. Eu vou contar até três e a gente vai liberar nossas frases para o mundo. Um, dois, três. Eu pretendo encorajar não só o meu time no dia a dia de trabalho no mundo corporativo, que como todos ao meu redor. Eu sonho com um mundo melhor, com mais amor, alegria e otimismo. Eu espero que todas as crianças possam ser respeitadas e amadas. Eu sinto que eu posso mudar. Eu sou empática. Eu sonho com respeito disponível a todos. Somos iguais. Eu sinto que eu posso mudar. Eu pretendo me ajudar e ajudar as pais com a espinha positiva. Eu espero conseguir ser um agente de transformação da minha família e da comunidade que vive. Eu pretendo inspirar e impactar positivamente famílias a se conectar. Eu pretendo praticar e ajudar e encorajar pais e filhos com as possibilitações aqui aprendidas. Eu sinto alegria ao pensar na transformação que a disciplina positiva vai proporcionar às famílias. Eu espero conseguir aplicar em minha vida a maioria dos princípios aprendidos. Eu espero que cada vez mais crianças possam ter uma infância respeitosa. Eu sou competente e capaz. Eu sonho fazer a diferença para o bem. Eu espero colocar em prática as inúmeras reflexões que pude fazer ao longo do curso. Eu espero ajudar a minha família e muitos pais. Eu espero ser uma agente facilitadora do mundo onde as crianças são acolhidas e aceites. Eu sonho que mais nenhuma criança apanhe dos pais. Eu sinto mais segurança em mim. Eu sinto orgulho em ver os avanços na minha parentalidade. Eu pretendo transmitir o conhecimento a inúmeras famílias. Eu pretendo compartilhar o conhecimento adquirido com o máximo de famílias possível nos próximos meses. Eu sinto a integração que fez parte do grupo e que evita as experiências com cada um. Eu sinto uma verdade absurda em cada conceito que eu vivencio aqui. Eu espero levar mais amor e empatia para todos no meu convívio. Eu vivo pela minha família. Foi muito bom estar com vocês. Eu sonho com a transformação social através do cuidado e respeito com a infância. Nossa, eu tenho esse sonho também. Vocês completarem mais uma etapa. Eu estou muito feliz por vocês. E eu estou muito feliz por vocês.